Fala galera, aqui é o Hash do canal Planeta Xbox, mais um daqueles 15 canais iguais que defendem videogame na internet. Minha gamertag tá estralando aí na tela, já saí lá pra inflar o meu ego. E também não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho e comentar, mesmo que você ainda nem tenha assistido o vídeo e nem saiba o que comentar, ou se eu mereço o seu engajamento. Galera, esse aqui vai ser mais um daqueles conteúdos sem esforço algum, onde eu só ligo a câmera, falo o que dá na cabeça e posto pra vocês. Tem pouca pesquisa mesmo e o negócio é super prolixo, eu levo meia hora pra falar o que poderia ser dito em 5 minutos. Com certeza eu vou repetir os mesmos assuntos de sempre, sobre como a mídia é sonista e como os youtubers de games não jogam nada. Mas é porque escrever roteiro é coisa de jornalista, e eu odeio jornalista, mais até do que sonista. Só que dessa vez não vai ser nenhum controle de dano sobre alguma notícia negativa que saiu sobre o console que eu gosto. Também não vai ser uma crítica a Xbox Brasil, que de vez em quando eu faço só pra não dizerem que eu nunca critico algo relacionado a Xbox. Não, hoje é dia de Exposed. Eu sei que o meu público adora quando eu ridicularizo alguém aqui no meu canal, então hoje eu vou expor a gamertag do Carpenedo, aquele youtuber isentão lá que se vendeu pra mídia sonista. Vou mostrar pra vocês como eu jogo muito mais do que ele, até porque passar o dia inteiro jogando videogame e tretando no Twitter é o maior mérito que alguém pode ter. E assim, falar a real pra vocês, as garotas piram quando eu digo que esse é o canal que mais joga no Brasil. Dane-se que outras pessoas precisam estudar e trabalhar enquanto eu tô jogando. Mas vamos lá. Não, olha só, já começa com isso aqui. Forza Horizon 4. O cara se diz fã de Xbox, mas só tem 220G nesse jogo? Nem zerou? Vamos ver o tempo de jogo dele. Olha só. Cara, tem nenhum dia de jogo em Forza Horizon 4. Se diz fã de Xbox, é fraude. Aliás, eu já olhei antes aí a gamertag dele e tem vários exclusivos de Xbox que eu não achei. Cadê o ReCore jogado no lançamento? Cadê Crackdown 3 jogado no lançamento? Cadê Ashen? Tem nada disso, cara. Não tem os exclusivos jogados no lançamento. Não é fã de Xbox. Tá na cara que é um sonista. Aqui, ó, rolando um pouco mais pra baixo. COD Black Ops 4. 180G. Eu procurei nas conquistas. Não tem a conquista de ter zerado a campanha. Vocês botam fé nisso? Depois o cara vem querer postar analisezinha. Vocês estão ligados já? Gamertag com os jogos zerados é sinônimo de credibilidade na opinião. Até porque é impossível defraudar isso, né? Tipo, alguém jogando no seu lugar na sua gamertag. E também o fato da pessoa ter zerado é garantia que a opinião dela vai ser completamente precisa, isenta. Que não vai ter nenhum tipo de parcialidade, nada do tipo. Basta zerar. Zerar um jogo, o que qualquer um faz hoje em dia, isso sim dá credibilidade. Passar horas e horas escrevendo análise? Não. Isso é coisa de jornalista. Até porque é muito fácil você inventar tudo em uma análise. Ninguém vai descobrir. Olha só, voltando um pouquinho aqui a lista. Resident Evil 2. Jogo modinha. Eu não suporto ver todo mundo falando de um jogo que é de uma produtora japonesa. Vocês estão ligados? Eu odeio o Japão. Até porque o Playstation vem de lá. Então eu vou falar mal desse jogo, vou falar que é ruim, só pra chamar atenção. Assim como eu faço, claro, com os exclusivos dos outros consoles. Lembrando também, Resident Evil 2 vendeu três vezes mais no Playstation do que no Xbox. E eu odeio lidar com esse fato. Vamos lá, vamos descendo aqui um pouco. Eu notei que tem vários indizinhos fáceis aqui de 1000G. Mas isso eu não vou falar nada porque eu também faço. Quem sou eu pra julgar, né? Olha lá, achei mais um. Cuphead. Não zerou Cuphead. Além de ser um pecado não ter zerado um exclusivo de Xbox, é um exclusivo difícil. O que significa que esse cara é um gamer Nutella. É mais um desses gamers. Gamers do YouTube. YouTubers Gamers. Que não joga porra nenhuma. Olha só, não zerou. Não zerou Cuphead. É jogador Nutella. Tá acostumado com esses filminhos da Sony aí. A mãozinha dele já até atrofiou. Então foi isso aí, galera. Fica ligado que amanhã no canal eu vou soltar mais ou menos uns três vídeos de meia hora cada. Sobre alguma treta que eu ainda vou arranjar lá no Twitter, beleza? Se você é fã do canal e viu algum famoso por aí falando merda do Xbox, já sabe. Mande sua denúncia pra gente. A patrulha aqui não vai deixar passar nada. Ai de quem criticar as pilhas do nosso controle. E claro, vai rolar live também. Vão ser muitas horas com direito a ofensas pessoais e assédio direcionado. Você não pode deixar de perder tempo com a gente. Sério, galera. Apareçam. Eu preciso muito da atenção de vocês. Eu sou um cara inseguro e eu tenho que estar constantemente me autoafirmando. Quanto mais Minions enchendo a minha bola, melhor pra tentar preencher esse vazio existencial que existe dentro de mim. All around me are familiar faces. Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races